O que você acha que Deus faria hoje quando o Espírito Santo vem e lhe conta que em nossas igrejas nós aceitamos dogmas em vez da sua palavra? O que você acha que nós aceitamos credos em vez de Cristo? O que você acha que Ele faz quando Ele chega e diz que todas as suas filhas cortaram o cabelo usando shorts, fumando cigarros? Essa é a... A Bíblia disse que tal não pode entrar. O descrere você diz. Isso não faz nenhuma diferença. Não deixe o diabo lhe dizer isso. Se Deus disse que sim, Paulo disse aqui em Gálatas 1.8, se um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, que além desse que tenho anunciado, seja anátema. Por que fez tanta diferença? Até mesmo o pequeno fato da mulher de Ló até mesmo se virar, olhar por cima do ombro. e virou uma estátua de sal. Você tem que tomar a palavra. Há um desleixo em algum lugar. Você tem que voltar para o evangelho, voltar para Cristo, voltar para a palavra viva, não ignorá-la por alguma coisa dessa maneira. Você tem que crer nela. 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 Obrigado.